Caio Bonfim fez história no atletismo brasileiro. Foi o primeiro brasileiro a conseguir um pódio na Marcha Atlética Olímpica na história. Mas o segundo lugar ficou meio frustrado porque ele não recebeu a sua medalha depois da competição. Eu vou te explicar porquê depois da vinheta. Salve, salve, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E hoje é dia de curiosidades olímpicas aqui no canal. Você viu Caio Bonfim, um cara muito bacana, terceira vez nas Olimpíadas. Ele ficou em quarto lugar no Rio, depois ficou em décimo terceiro nas próximas Olimpíadas e agora ficou em segundo lugar na Marcha Atlética de 20 quilômetros. Mas antes de eu te contar alguns detalhes e curiosidades sobre a Marcha Atlética Olímpica, eu queria te pedir um favor do coração. Já se inscreve no canal aqui embaixo, clica no botão inscrever-se. É de graça, na faixa, no Vasco e não leva mais de 3 segundos. Então se você está curtindo os nossos vídeos do canal, ajude outras pessoas a curtirem também. Se inscreva no canal e vamos conversar um pouquinho. Bom, pra quem não conhece a Marcha Atlética, é aquele estilo de corrida meio diferentão ali, que você não pode tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão. Isso caracteriza aquele andar meio rebolante que a galera tem ali, é justamente por isso. A regra principal da Marcha Atlética é que o atleta não pode estar com os dois pés fora do chão ao mesmo tempo. E por isso acaba sendo um pouco mais engraçado aquele jeito de andar, caminhar, quase correndo. Pra vocês terem ideia ali, a galera marcha num pace sub 4. Não é nada mole correr nesse pace, imagina você caminhar nesse pace. Mas esse ano, o nosso querido Caio Bonfim ali fez história. Ele chegou em segundo lugar na competição que foi realizada hoje, no dia 1º de agosto de 2024. E após a segunda colocação, todo mundo espera aquele pódio bonito, atleta com a medalha no pescoço, tirando foto e tudo mais. E dessa vez isso não aconteceu. Isso porque essa é uma competição que foge aos padrões do atletismo das Olimpíadas. Que geralmente são feitos em estádio, em pista. Essa daí foi feita na rua. E por isso não teve a cerimônia da premiação que vai ser feita amanhã, no dia 2 de agosto, quando iniciam as competições de atletismo nas Olimpíadas de Paris. Essa competição de marcha atlética usou a mesma estrutura da abertura dos Jogos Olímpicos. Foi feita na rua, em local aberto. E não terminou e nem começou dentro do estádio olímpico, onde serão as competições do atletismo. Então, amanhã, dia 2 de agosto, no primeiro dia do atletismo, eles vão ter uma cerimônia à parte para os atletas da marcha atlética, que já tiveram as suas provas ocorridas e lá vão ganhar suas medalhas olímpicas. Por hoje, para ter algo simbólico, montaram um palco na região da largada e da chegada, entregaram para os atletas o mascote das Olimpíadas e cada atleta estava calçando um tênis referente à cor da medalha que ganhou. No nosso caso, o nosso Caio Bonfim com um tênis prata. E é isso. Amanhã, efetivamente, começamos a torcer para o time Brasil no atletismo das Olimpíadas. Grandes expectativas para o revezamento 4x400, entre outras provas, inclusive os 400 metros com barreira. Grandes expectativas de medalha para o Brasil. E você está acompanhando também as Olimpíadas? O atletismo brasileiro vai começar a acompanhar também? Qual prova está com mais expectativa? Comente aí. Vamos conversar sobre o atletismo e trocar umas ideias sobre as Olimpíadas de 2024. E te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.